Vamos salvar aqui. Vamos dar uma descansada aqui. O Moçete já está como? Quero dormir! Ainda bem que faltou só o mais fácil. Vamos embora. O PiA vai virar dois episódios já. Eu estou fazendo. KluF. KluF. OLD SWORD. 300 yenes. Esse aqui de todos é mais fácil, mais curto também. Vamos botar beleza aqui. Ô piranha, pula! Aí o jogo começou de putaria de novo. Tchau, tchau. Sai, bicho! Sai, bicho! Obrigado, Ju. Baza. Putaria, viu? Putaria generalizada usando isso aqui. Beleza. Aqui tá. É o minigame de empurrar pedra. Só você... Acertar onde tem que empurrar a pedra. Que aí ele já... Já ajeita, tá? Só você... Encara. Olha, ó. Tem que empurrar a pedra por trás. Que óleo! Vou botar Q7 aí. Tchau, tchau, tchau. Mano, esses morcegos que tá ligueado enche o saco, cara. Aqui, ó, você tem que vir aqui, ó, e drenar o poder do fantasmático aqui, ó, aí você pode ver o caminho. Entendeu? Esse vem aqui, vem pra direita, desce, vai indo, vai indo, vai indo, vai indo. Tinha dúvida. Tope. Eita puta. O seu... O seu desgredo. Ó, é pra frente, aí tem que ir pra direita, voltar e ir pra esquerda. Tem que pular o primeiro, beleza. O seu desgredo. Tchau, tchau. Acho que agora já acabou, né, inclusive. Ô, seu Bishman Lady, dá pra ficar quieto. É aqui, aí volta pra cá. É aqui que é pra cá? É. Aí aqui é pra cá, aí é aqui, depois aqui é aqui pra cá. Vamos aproveitar de uma coisa. Aqui nesse finalzinho aqui não tem fantasma, então... Ó, só o cansaço dele. Tirar todo esse cansaço, relaxar o corpo... O que mais atrapalha mesmo é o cansaço, viu, gente? Porque se ele parar de correr na hora errada, lascou. Vambora. Viu que esse aqui é bem mais fácil que os outros, né? Não quer ser dificuldade. Esse aqui é pra cima, né, em vez de ir pra baixo, não é isso? Esse aqui é pra cima. Tem que pular... Porque esse aqui, se eu não me engano, tem um baú aqui em algum lugar. Tem que pegar o baú aqui em algum lugar. Então, é... É direita, esquerda, esquerda, direita, direita, volta. Então, vamos lá. Pra frente, direita, sobe, esquerda, esquerda, não bosta. Pra frente. Agora sim, esquerda, pra frente. Aí vai tudo pra direita. Isso. Ah, era ali mesmo. Ah, não tô louco, rapaz. Ah, safada. Ah, não tô louco. Falei, ó, eu lembro que tinha alguma coisa aqui, véi. Aê, foi o último. Ah, não acredito, cara. Vai virar dois episódios isso aqui, véi. Só a primeira parte lá, passando, aí é um parto, véi. Salvar aqui. Ó, são 13 cachorrinhos de HP, tá? E 35 cristais desse aí. Beleza. Agora abriu aqui. Tá. Tinha que ser eu pra cair de novo. Tinha que ser eu pra cair de novo. Descartei isso aqui. Pronto. Bem, se você tá indo melhor que eu, você tem vendido os itens, né? Então, você não vai passar tanto ódio quanto eu. Beleza. Agora a gente precisa não só recuperar todo o HP do Musashi, mas também dar uprise nos itens pra poder vender, né? Vamo lá. Primeiro vamos descansar aí. Ah, pra você saber o horário que alguma coisa abre, tá? Você vem aqui, ó, aperta a quadrada, ó. Então, até as 11 da manhã a gente tem que esperar. Vamos esperar. Tá para não correr riscos, né? sim, sim, o que você quer? o cara vem desesperado, hein, beleza, gente, vamos encerrar esse episódio no boss fight aqui, né, vamos lá, legal, agora eu tenho o double jump, olha que maneiro, beleza, agora a gente pode, pula, aí, ó, ele fala, tá, não sei se vocês repararam aqui, é, duas da manhã, tá, tem que vir esperar pra, vamos aí, então eu não há nos rejuntar, tá, aí pronto, que piada, que piada, que piada, eu não tenho o mesmo nome que Ray Fencer Musashi, ei, se quieta, quem é que você, quem é que você? quem é que você? eu sou bubble, por causa da minha beleza, ganhei o segundo no contesto Miss Thirst Quenther, sem autografia, por favor, Miss Thirst Quenther? não quer dizer o contesto para antigos? como que você queira, como que você, você pequena, que, porque a sis ganhou o primeiro lugar, e eu estava pegada com o segundo, só como a princesa, porque todas as mulheres que eu encontro assim? como o cachorro tem a sua boca, bem, o que o mesmo, dê-me a Lúmina, ah, vou te mostrar o que se parece ser fechado por Lúmina, O que é um braço? Sem dúvida de tentar negociar. Então, tipo, saia eles, garotos! Vocês são blindados? Vamos, sua história! Ha! É só um tempo de tempo antes que você, tipo, comece a começar a brilhar. Time for dent-in! Vem, vambi-soldiers! Uau! Você joga amarelo, não? Você tem toda uma armadura! Ha, 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 ha! Como é que é porque você é tão um pequeno frio! Tcha-tá! Ah, você tem que ir para casa e, tipo, tomar um sofrimento, sabe? Calma! Você melhor começar pulverizando eles antes... Beleza, aqui funciona assim, tá? Você joga o bicho pra fora Puxa entrou, você já Soca pra fora Vocês viram? É só ir fazendo isso Vocês viram? Vai ficar só batendo aqui Fica esperto com o soldadinho de chuva ali Ele vai So maybe Eu vou tentar matar um pouco mais Foi Esse é o boss mais fácil do jogo Mais fácil ainda É só o que eu pensava A iluminação é sua frequência Ok A porta abriu Eu vou sair daqui Que bagunça Pegamos a rope Por que a porta não abriu? Foi Gente Era pra essa porta abrir, tá? Aí Aí Foi Doideira Era pra porta abrir ali direto, tá? É... No próximo episódio a gente vai fazer algumas quests Certo? E já seguir em frente, ok? Então... Falou, valeu Até mais Fui E cara Que ódio perpétuo desse jogo de vez em quando E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí